Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano Recebi Sabor do Mês da Rocks Energy Eu acho que vocês já sabem, já vou dizer aqui É pinacolada, mano Rafa ama de paixão, mas recebi aqui Vou mostrar na caixa, vou falar um pouco do sabor E porque que eu amo tanto ele E galera, não esquece, já deixa o like Se inscreve no canal, ativa a notificação Rafa vai trazer não só o Sabor do Mês Como um, mano, cuponzinho aparecendo aqui Já aparece aqui, editor, Rafa Nunes Dá 15% de desconto em todo o site Não só no Sabor do Mês, mano Até me babei de tão delicioso que é isso Então como eu falei pra vocês, unboxing Eita, unboxing super rapidinho aqui, ó Como sempre, muito bem embalado Cheio de papel, mano, o saborzinho do mês Ai, editor, faz um Oh yeah, sabe aqueles negócios? Mano, olha só, que delícia Pinacolada, mano Aqui, ó, 40 doses Olha o potinho, olha o potinho, olha a viradinha Dela, olha a viradinha dessa loira, mano Cê tá maluco Pinacolada, mano Quer dizer, esse sabor é um dos favoritos do Rafa, né? Cês não viram o vídeo da Tier List Assiste lá, mano É muito bom mesmo E não só isso, mano Eles me mandaram ainda aqui, ó A caixinha De stickers, mano Caixinha de stickers Que vem, ó, pra você adicionar água, ó Cê tá maluco Vem vários sabores Por exemplo, aqui, ó Tá aí Ó, vem um negocinho assim, ó Daí você pega os 5 sabores que tem, ó E GG Easy, mano Eu acabei de cargar a caixa aqui Mas tá tudo certo, ó Tá tudo certo E é isso, mano Pra eu ver É isso que tinha na caixa Então me mandaram uns stickers Eu gosto de stickers Por quê? Eu compro E dou pra galera experimentar, tá ligado? Os amigos Barbeiro Fui no meu barbeiro Viciei ele em rock, tá ligado? Tem que usar o pôzinho Rafa Nunes, hein, Jô Cê tá maluco Enfim, pessoal O recebido foi bem rápido Mas eu tenho que falar desse sabor Um pouquinho aqui pra vocês Que é um dos sabores favoritos do Rafão Ah, Rafão Você tá falando isso da boca pra fora Não Simplesmente é um saborzinho de abacaxi Com coco, mano Isso é pra ser a bebida, né Inclusive, quem sabe o Rafão Traga uma receita com essa coisa Que é alcoólica ou não alcoólica Comenta aí, mano Comenta aí Mas enfim Cara, o sabor é bem Não vou dizer que é bem doce Mas é um sabor doce Bem gostoso Refrescante, mano Se tu gosta assim, ó Eu vou dizer que é um sabor do verão, mano Ah, mas você tá no inverno, Rafão Olha assim, mano Eu tô falando que é um sabor refrescante Faz um calorão assim, ó Um dia quente Você toma isso assim, ó Tá maluco, mano Inclusive, o Rafão tá morrendo de frio aqui Eu falando que é um sabor do verão Cara, assim Mano, quem é do sul tá ligado, né Esfriou, deu um ciclone Delícia Mas enfim É um sabor favorito do Rafão Eu tomo depois do treino Antes do treino, às vezes também Vou tá mostrando aqui no site da Roxy pra vocês Então vem comigo Clicando no link Você vai se deparar diretamente com o site da Roxy Mano, já diz ali, ó Sabor do mês 89,90, tá no? Tudo certo, mano Ó, vamos aqui, ó Já vamos aqui, ó Você tá maluco, mano Vina colada Sabor tá 35% de oferta, tá ligado, ó Lindamente, ó Transforma sua bebida energética Inacreditável mix de sabores com coco e abacaxi Vai encher seu dia de energia, mano Pior que é muito bom, mano Você vai sentir a textura do coco em cada gola Combinado com o perfeito sabor de abacaxi Um drink literalmente tropical, mano Cara, e é muito bom Eu falo o fundo do meu coração Vamos lá Fazer o teste Rafão já vai meter ele aqui, ó Cara, e lembrando que o frete tá 9,90, gente Promoção também, tá? Vamos lá, aqui, ó Rafa Nunes Aplica com o pãozinho Ah, Rafa, mas tem desconto? Tem desconto de quanto? 15% moleque Olha só, mano Você... Mano, vocês tem noção que o pote... Esse aqui é o pote que dá até 40 doses, mano Aqui, ó Diz aqui, ó 40 doses Você vai pagar esse valor... Mano, você tá maluco, mano Você tá maluco O negócio é inacreditável Mas assim, ah, Rafa Eu quero comprar esse do mês e outro, mano Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui, ó O do mês sempre tem um puta desconto, né? Vocês estão vendo aí, ó O resto é o valor cheio Mas se fosse comprar Eu não diria pra comprar um pote, mano Compre o kit, velho Compre o kit Que daí você... Geralmente você quase ganha com o Ketelira, mano Olha isso, mano Você tá maluco E eu recomendo o sabor favorito do Rafão Qual é? Mais uma vez eu falo, editor Bota o vídeo aqui, mano Esse vídeo aqui é o da Tier List Que eu fiz da Rox Eu, mano Eu ranquei os melhores sabores pra mim Eu expliquei o porquê Assiste esse vídeo Pelo amor de Deus Dito isso Galerinha, um dos sabores favoritos Eu pegaria a do Smizinho Ou o Aço de Tubes Mas o Aço de Tubes ainda tá no meu coração, mano Vamos lá Só adiciona no carrinho, ó Ah, tem que escolher o kitelira, né? Calma aí O Rafa tá afobado aqui, ó Cara, eu ainda não tenho essa aqui, ó Aqui eu não tenho... Na verdade eu não tenho duas Mas bora lá Comprei Já vai automaticamente mudar aqui, ó Ó, já consegui Mas, ó, 35 reais de desconto, mano Ah, mas pensando bem, Rafa Não Gente, dá pra parcelar em até 4 vezes sem juros, mano 4 vezes sem juros Então, cara, tu pode adicionar um monte de coisa E pagar até 4 vezes, mano É simples assim Até... Ah, mas até esse pote, ó Vamos tirar esse aqui, ó Vamos remover esse item Só o sabor do mês Tá meio apertado Vou pegar esse aqui que tá baratinho Tem cupom do Rafa E dá pra parcelar em 4 vezes Vamos fazer a conta aqui comigo Conta com o Rafa, mano Conta com o Rafa, ó 86 com 31 Ó, 86 com 31 Tu divide por 4 Paga 21 reais e 57 em 4 vezes, mano Ou 2 Enfim, até 4 vezes Se quiser fazer em 2 Também dá pra fazer 2 de 40 e uns quebrado, mano Mas, enfim É aí, ó Esse é o melhor jeito Que você provar, Roxy Eu tenho certeza absoluta, mano Que você não vai se arrepender Eu tô louco Chega o sabor de ácido de tubos Eu chego a me babar, mano Eu amo esse sabor, gente Eu amo, Roxy Você tá maluco Então, gente Tá dada brava aí pra vocês Cara, tem... Nossa, você não tem que mostrar isso aqui pra vocês Pera aí Pera aí Eu ia sair já do vídeo E encerrar Camiseta Roxy Space, mano O Rafa não tem... Como eu falei Tá muito frio aqui, gente Eu ia me trajar de rock Mas tá muito frio Eu botei toquinha Tô de pijama Cara, tá muito frio Eu tô arrepiado, tá? Eu acho que 7 graus aqui Você tá maluco Mas, enfim Ela tem vários tamanhos PM, GG, GG Cara, muito bom Space Dry Fit Desenvolvida com tecido tecnológico Microfibra Para manter sua temperatura Regular e agradável Durante toda a gameplay Auxiliando você Obter o máximo Performance e desempenho Cara, é muito bom mesmo Eu vou dizer pra vocês, né Ainda tem aqui O saudão Kit Street Fighter Bison Psycho Crusher Ainda tem, mano Ainda tem Aproveita Que nunca mais, né, mano Inclusive o Rafa Até hoje Eu consegui essa aqui, ó Kit Rocks Street Fighter Da Chun-Li, mano Um dos maiores decepções Da minha vida, velho Eu só consegui a coqueteleira Porque eu pedi E eu consegui, mano Só coqueteleira, tá ligado? Mas, bah Rafão gostaria de ter provado, mano Blue Apple Cara, devia ter sido uma delícia, mano Nossa Todas esses aqui da coleção São uma delícia Mas enfim, mano Mas enfim Outros kits Dão kitsões aqui, né Promoções Tem várias promoções Por exemplo, a kit Por exemplo, Kit Gamer Rocks Space, mano Cara, você faz sua promoção, tá ligado? A dois potes leve três Espero que vocês tenham gostado Então não esquece Vai comprar rocks Usa o cupomzinho Rafa Nunes E garante 15% de desconto Em todo o site, mano Sabor do mês Aproveita aí Até quatro vezes sem juros, tá ligado? Eu ainda iria além Adiciona mais coisa que tu quer Parcela até quatro vezes Usa o cupomzinho do Rafa Depois me agradece E ah, qual o sabor, Rafa? Qual o sabor eu pego Além do do mês? Gente, vídeo de tier list Da Rocks Energy Rafa um fez Assiste aí Eu ranquei Na minha opinião, né, gente Obviamente Eu tomei Eu sei qual que é o melhor Ou pior pra mim Mas é muito pessoal Isso mais Eu ranqueei Então dá uma olhada lá Pra vocês verem mais ou menos O que o Rafa vai falar Então, gente Mais uma vez eu falo Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Me segue no Instagram Por favor Aparecendo aqui de novo Editor Rafa Nunes Segue nós lá Tem muita coisa de Rocks Muita novidade E é nóis Então valeu Falouzinho Fui